Ó Deus, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da Vossa paixão. O que você gostaria de pedir perdão, Senhor? É 24 horas sintonizado no Senhor. Toda a tua dor, todas as tuas lágrimas hoje, se converte em alegria. Quer paz? Amém. Quer paz? Perdoe. Que o céu está em festa por você estar aqui. Meu anjinho, meu bom amiguinho, me leve sempre aos bons caminhos. Amém. Amém. Qual é o caminho para viver no meio da tribulação? É o louvor a Deus. Precisamos usar a palavra de Deus como palavra salvadora. Conforme mais eu vou me empenhando na busca da paz, mais eu vou promovendo a paz. O Senhor me pede para dizer, isso não é nada diante daquilo que eu posso fazer na tua vida. Eu assumo, a partir de hoje, um tempo novo em minha vida. Deus não desampara, Deus não desampara, Deus não esquece, Deus honra. Mãe, eu também te peço perdão e quero te dar o abraço. Eu te amo e te perdoo e te abençoo. Jesus é Deus, Ele sabe de todas as coisas, antes, durante e depois. É Deus. Porque nós sairemos dessas 24 horas, rompidos com todas as mágoas, em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. O que você não recebeu até hoje, eu faço hoje na tua vida.